Olá, eu sou Renata Faes e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o bolo de rolo. Um bolo muito gostoso, muito simples de fazer, apesar de muita gente achar que é difícil. Pessoal, eu vou passar a medida para vocês em gramas, mas vou deixar, como sempre, aqui abaixo do vídeo, as medidas mais padrão, em xícara, colher, para quem não tem balança, tá bom? Vamos lá, aprender a fazer essa delícia. Para a massa do bolo de rolo, eu vou utilizar 250 gramas de manteiga, pode ser com sal, o importante é que seja manteiga, aqui eu não indico a troca por margarina, ok? 250 gramas de ovos, 250 gramas de açúcar refinado, normal, 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, essa receita não leva fermento, algumas gotas de essência de baunilha opcional. Para o recheio, eu vou utilizar goiabada, mas num ponto mole, cremoso, ó, bem fluida, tá? Não pode estar dura, senão vai dar problema na hora de enrolar, ele acaba quebrando, então tem que ser bem fluidinho assim, ó. Pode também trocar por doce de leite, brigadeiro, desde que seja nesse ponto, bem molinho, ok? Na batedeira, eu vou acrescentar a manteiga e o açúcar. Vou bater um pouquinho só para misturar, não precisa formar um creme não, é só uma misturadinha bem rapidinho. Aqui já bateu, misturou, que nem eu falei, não precisa virar um creme e é importante que a manteiga esteja em temperatura ambiente. Agora eu vou batendo ainda, acrescentar os ovos um a um. Então torno a bater e vou acrescentar os ovos. Assim que eu acrescentei os ovos, eu deixo bater uns dois minutinhos só para unir bem essa mistura. Agora com a batedeira ligada, eu vou acrescentar a farinha, aos poucos. A batedeira tem que estar ligada na velocidade mínima, tá? Ou pode ser acrescentada à mão também a farinha. Antes eu vou acrescentar aqui também a essência, como eu disse, é opcional. Eu vou ligar agora bem baixinho e vou acrescentar na farinha. Tá pronta já a massa, olha só. Olha só, a massa é bem consistente, ó. Bem firme. Eu tenho aqui uma assadeira de racambole. É importante que a assadeira seja bem baixinha, tá? Existe já assadeira própria para bolo de rolo. Essa aqui é de racambole e dá também para utilizar. Essa minha aqui tem 30 de largura por 40 centímetros de comprimento. Quem não tiver o desmoldante, eu vou usar o desmoldante Solta Fácil da Mago, porque eu tenho e ajuda bastante. Quem não tiver, é só untar e enfarinhar a forma, ok? É fácil de aplicar, olha só. Vou distribuir a massa. E com a ajuda de uma espátula, eu vou espalhar muito bem essa massa, deixando ela bem fininha. Aqui eu já espalhei bem, vai dar mais ou menos 4 assadeiras, tá? Essa receita. Então, o importante é que você deixe bem fininho, vai levar no forno pré-aquecido 280 graus. Não é 180, é 280, bem quente. De 1 a 2 minutos. Começou a levantar uma bolinha aqui, já tá pronto, tá? Assar bem rapidinho, no forno bem quentinho. Então, eu vou levar agora para assar. Olha, pessoal, é bem rapidinho, tá? Com ele bem quente ainda, ó. Você solta as laterais aqui em volta. No caso, uma forma própria, ela é bem mais baixinha do que essa, tá? Então, com ele bem quente ainda. Você solta. O desmoldante ajuda bastante, olha só. Pode ser que no comecinho aqui, até por causa da forma, dá uma quebradinha, mas tudo bem, ó. Então, coloco o doce, ele bem quente. Doce bem líquido. Espalha. Rapidamente. O doce, estando líquido, ajuda também a espalhar melhor. É só uma lambuzadinha, ó. Bem espalhadinho, sem sobrecarregar. A primeira voltinha, você vai apertar mais aqui, ó. Então, com o dedo, você vai levantando. Pode dar uma quebradinha. Ajudar aqui com a espátula. Tá? Você faz bem justinho, pra não ficar buraco no meio depois. Então, aí, com o dedo, você vai levantando. Quanto mais quente, melhor, que não vai rachar. Você faz bem apertadinho, tá? Vai levantando com delicadeza. Essas bordinhas acabam atrapalhando, né? Se você tem uma forma bem mais rasinha, é melhor ainda. Mas depois a gente corta a beiradinha. Vai até o final. Agora, vou fazer outra fornada, tá? Vou reservar essa daqui. Olha só. Já saiu outra massa, já sei. Vou soltar. Quanto mais fininho vocês fizerem, conseguirem fazer, melhor, tá? Com ela bem quente ainda. Eu faço o mesmo processo. Vou espalhar aqui o recheio. De repente, você faz bem fininho, pode furar até o meio da massa. Mas não importa, porque um rolo pega no outro. Então, eu coloco aquele que eu já fiz. Deixei reservado aqui. Olha. Coloco aqui pra baixo. E começa a enrolar a partir dele. Olha. Quanto mais fininho, melhor. Vai enrolando com cuidado. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Aça a massa, coloca aqui e faz a altura e o tamanho que você quiser. Aqui eu tenho outra massa que eu assei. Solto. Espalho o recheio. E novamente... E novamente, coloca o rolo aqui, ó. Do que a gente já fez. E vai enrolar. Um por cima do outro. São quatro voltas, pessoal. Ó. Deixa ele aqui no cantinho, ó. Que é meio difícil de tirar assim. Tá molinho, tá quentinho. Deixa sempre ele esfriar um pouquinho. E aí você tira, tá? Pra cortar, tem que tá bem frio. E uma dica legal é fazer, pra lembrancinha, a primeira voltinha só. Só a primeira camada. Ó, já esfriou, agora eu viro. Tá vendo? É bem delicadinho, mas simples de fazer. Olha só, pessoal. Uma ideia que eu quero dar pra vocês é fazer pequenininho, assim. É só a primeira voltinha, ó. Então, como se fosse o rocambole, né? O bolo de rolo. Faz muito, assim, pra aniversário, casamento. Uma sugestão de embalagem pra vocês. Bem simples. Olha só. Que bonitinho. Então, é só aquela primeira voltinha e já vira uma lembrancinha. Tá? O que é que eu fiz? Eu coloquei dentro de um saquinho de celofane, ó. Isso aqui já tá até amassadinho. Que eu tirei daqui. Olha. Coloco. Sempre é bom cortar já frio, de preferência, assim, deixar esfriar na geladeira. Pra aí o corte fica melhor. Vai fazer uma preguinha aqui pra colocar a fitinha, né? Que eu coloquei a fitinha de cetim. E aqui embaixo, pra não ficar essa orelhinha, essa abinha, põe pra baixo e cola com uma fita adesiva. Olha. Tá? Daí fica igual esse aqui, ó. Também você pode servir como doce na festa. Sempre é legal cortar com uma faquinha de serra. Tá? Ele já é bem friozinho. Então, corta fatias bem fininhas. Quanto mais fininha, mais bonita. Olha. Tá vendo? E serve um tapetinho numa festinha, tá? É muito servido assim também em buffet. Olha, mais uma sugestão aí, ó. Tirei uma foto pra vocês verem. Que é você fatiar bem fininho. Que é você fatiar bem fininho e também colocar no papel de celofane. Fica bem à mostra as voltinhas do rolo, né? E fica bem característico, pessoal. E aqui eu tenho o bolo de rolo, ó. Que eu deixei já esfriando. O meu eu fiz com três camadas. Porque uma eu deixei pra mostrar pra vocês. A lembra assim. Então, eu enrolei uma vez separado. Pra fazer só como se fosse rocambola. Aqui ele ficaria maior. Ficaria com quatro voltas, tá? Então, deixa ele esfriar bem. Pra poder cortar. Uma sugestão aí. De apresentação. É polvilhar um pouquinho de açúcar. Ou açúcar gelado. Ou açúcar de confeiteiro. O gelado sempre é melhor. Porque ele vai permanecer aqui, tá? Não vai umedecer mesmo. Que você levar a geladeira. Então, eu gosto bastante de usar esse gelado. Então, com uma faquinha, ó. Essas daqui simples de churrasco. Que é a melhor que tem pra cortar. Isso dependendo do tamanho, né? Do bolo de rolo que ficou. Senão, aquela faca pra pão. Então, tira as laterais. Olha só. Tá essa ponta que a gente não usa. Que é pra apresentar bem o bolo. Olha só. Então, o bolo fica assim, ó. Várias camadas. Tá? É isso. Viu só como é fácil de fazer, pessoal? Não é nada difícil, né? Espero que vocês façam. Que muitas festinhas possam ter aí essas lembrancinhas deliciosas. Que vocês... Que faz pra vender. Que venda bastante. Que a família também aprove e goste, né? É muito gostoso esse bolo. Vale muito a pena fazer. Quero mandar um super beijo a todos vocês que estão sempre aqui me acompanhando. Aproveitar pra agradecer. Pedir aí pra vocês curtirem e compartilharem. Que assim eu posso fazer mais vídeo pra vocês. Assim vocês ajudam o canal. Se inscreve agora mesmo se você não é inscrito. Quem já é inscrito, não deixa de clicar no sininho, tá bom? Você também que tá se inscrevendo agora, clica aqui embaixo. Tem um sininho pra ativar as notificações. Se não chega vídeo meu e você não fica sabendo. Então, não é só se inscrever, tá? Tem que clicar no sininho. Super beijo. Encontro vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Até a próxima.